Olá, olá, lindas brancas montanas Olá, 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 aqui é meu colisão E é tão bonita, és lindo como unha E me acreditas, não tenho outro alguém O amor vou partir, prometo que eu vou voltar Ao norte do fim, pra não mais sair E contigo eu vou cantar Olá, 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 minha paixão Olá, 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 minha paixão Olá, 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 bem que é meu colisão